O primeiro passo de preenchimento da planilha de plano de negócios 4.0 é a parte de informações gerais do seu negócio. Aqui você vai colocar informações da sua empresa, colocando os principais dados, como nome, razão social e diversas outras informações, e também aspectos legais, como a data de fundação, formato jurídico, qual é o CNPJ, caso já tenha, a alíquota de imposto que pretende pagar, de acordo com o tipo de negócio que você vai ter, e também o ano de início de operação. Esse ano de início de operação é a parte mais importante que você tem daqui, porque ele está atrelado a diversas outras partes da planilha. Como a gente tem uma análise de 5 anos, essa análise começa de acordo com o ano de início de operação que você marca aqui. Então esse é um ponto importante você preencher. Ainda nas informações gerais, você vai ter que preencher os dados dos sócios, com nome, data de nascimento, formação, porcentagem societária, enfim, todas as informações que são importantes para quem tiver um interesse nesse negócio que vai acontecer, e você também vai criar as áreas da empresa e a equipe que está atrelada a esse negócio. Qual equipe será necessária para esse negócio acontecer? Então aqui você vai colocar o tipo de cargo, em qual área esse cargo vai estar atuando, então nesse caso eu botei só como exemplo estagiário, mas podia ser um analista, podia ser um diretor, você podia ter muito mais cargos em funcionamento, inclusive você pode ter uma quantidade maior de pessoas por cargo, por exemplo, se eu tivesse 3 estagiários na área de marketing, eu poderia marcar o valor 3 aqui, você vai perceber que quando eu faço isso, automaticamente a planilha atualiza o total que vai ser gasto com salários, e esses valores já estão atrelados à área de finanças, dentro de custos fixos, aqui você tem essa tabelinha onde você tem anualmente quanto vai ser gasto para cada um desses funcionários que estão atrelados aqui da aba de informações gerais dentro da parte de equipe. Obviamente se a gente tiver mais cadastros, isso é mais custo para o nosso plano de negócios, e obviamente que isso impacta em todos os resultados financeiros e de viabilidade desse negócio.